Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em um armazém em Montes Claros de Goiás Tirando aqui aproximadamente 20 mil sacos Começamos ontem, 20 mil sacos de soja, começamos ontem aí Tirando ontem 87 mil quilos, carregou apenas dois caminhões E hoje vamos estar dando sequência aqui E eu vou estar mostrando para vocês um pouco do aparelho Motonko aí No uso da balancinha dele Para a gente estar conseguindo fazer tanto a impureza Quanto também pesando os avaliados após efetuado o corte dos grãos Vamos lá! 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 Eles estão realizando o carregamento da carga ali Após concluído o carregamento eu vou estar fazendo a calagem do caminhão Coletando a amostra de trabalho fazendo o corteamento né Vamos lá! 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 Depois do caminhão calado, a gente está com aproximadamente 10, 18 kg de amostra. A gente vai estar passando a primeira vez aqui para higienizar essa amostra, mas vai estar retornando as duas bandejas aqui para o balde e daí a gente vai estar fazendo o processo de corteamento. Agora sim eu vou estar fazendo aqui um processo de corteamento e daí eu vou estar escolhendo um dos lados para descarte e um dos lados para mim é fazer o processo e hoje eu vou escolher nesse lado, o meu esquerdo vai estar com o meu direito para fazer o corteamento novamente. Então, depois do caminhão calado, corteado, a gente vai para o processo agora de peneirar. No caso aqui eu vou fazer a impureza, eu estou com o fundo liso e a peneira de 3 milímetros. Pode ver aqui fundo e 3 milímetros. Algo muito importante aqui também do processo de peneirar sobre as impurezas é que os insetos de bolo, de colete, no caso do milho carum, eles gostam muito do resíduo e a gente tem que observar se no fundo lá junto com o resíduo não vai ter algum inseto vivo e pela normativa isso não é permitido. A gente está com soja no momento aqui praticamente 0,1 de impureza aqui, 0,10. Um dos fatores muito importantes tanto do beneficiamento quanto na compra, quanto na venda da soja é estar sabendo qual a porcentagem de impureza que aquele produto tem. Estamos com o exemplo aqui de uma soja classificada de 0,2 de impureza, os outros também quebrado, picado, fermentado, está dentro do padrão e eu quero estar mostrando para vocês como que a gente pode estar vendo esse percentual de impureza usando este modelo de determinador de umidade aqui da Motom. Para isso, se o seu aparelho não estiver ativado essa função, a gente vem aqui nesta catraca, onde está escrito aqui funções especiais, a gente clica, ativa ali em cima, impureza, e o aparelho vai estar perguntando, deseja medir impureza? Sim. Aguarda um pouquinho. Ele vai estar ativando a função de balança e ele vai estar pedindo. Agora vamos medir a impureza. Primeiro coloque a amostra de referência de no mínimo 250 gramas. Eu estou com minha amostra em mãos. Eu vou estar desfejando essa amostra no copo de medição. Observe que o aparelho dá o peso. E agora ele fala, legal, agora já tem o peso da amostra de referência. Por favor, retire a amostra do copo e depois clique em OK. Com toda a impureza retirada da amostra, eu coloquei ela neste recipiente e o aparelho vai estar nos dando um comando de agora. Vamos medir a impureza da amostra e coloque somente a impureza. Vamos na sequência então. 2 gramas de impureza. O aparelho já nos dá a porcentagem de 0,6. Estou com a soja dentro do padrão, o qual o padrão é até 1%. Eu clico em continuar. O aparelho nos dá outro comando. Por favor, agora retire a amostra do copo e clique em OK para continuar. E finalizado o processo aí para a gente estar sabendo qual a porcentagem de impureza que a nossa amostra tem. Seguindo agora para a realização do peso dos avariados, a gente vai precisar ativar a função especial de avariados. Retorna aqui na catraca. Em função especial, a gente ativa o avariados. Aguardo o aparelho e ele vai perguntar se a gente quer medir a impureza. Não, porque agora a gente quer fazer avariados. Para realizar o peso dos avariados, primeiro vamos precisar fazer a umidade. Já estou com a minha amostra da umidade aqui. Aguardo o aparelho agora dar o comando. Ele está estabilizando a temperatura. E ele nos dá um comando agora. Umidade calculada com sucesso. Deseja medir a variada também? Sim. Agora, por favor, retire a amostra do copo e clique em OK. Agora vamos medir a amostra avaliada. Coloque a amostra de referência de no mínimo 50 gramas. Seguindo, a gente despeja a nossa amostra. Até obter aproximadamente 50 gramas ali. 51 gramas, ok. E ele nos dá outro comando. Legal. Agora já tem o peso da amostra de referência. Por favor, retire a amostra do copo e depois clique em OK. Ele nos dá um comando agora. Por favor, escolha um tipo de avaliado para medir. Eu escolhi a opção de outros, um, porque eu quero realizar aqui o peso dos fermentados. E eu vou estar realizando agora a pesagem deles. Seguindo aqui com o exemplo, esta é uma soja que foi classificada. A gente vai estar fazendo agora aqui o peso dos fermentados de 50 gramas. E vamos ver a porcentagem que vai estar sendo mostrada ali no visor do nosso aparelho. Estamos com a soja de 6,7 de avaliados. Com a soja de 6,7 de fermentados. Então, a gente tem uma soja dentro do padrão. Essa soja é este exemplo aqui. Eu tenho aqui 0,2 de picado, 3,8 de quebrados, impureza 0,2. Aqui é os grãos sadios. E aqui é a porcentagem 6,7 de grãos fermentados. Após realizado esta edição de porcentagem, eu retirei a amostra do copo. Segui o comando que ele pede para clicar em OK. E agora eu finalizo. E ele vai me dar a minha porcentagem de umidade. E também eu já sei a porcentagem de avaliado ali de fermentados que deu 6,7. E aí E aí E aí